Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o vídeo e se inscrevam aqui abaixo se ainda não estão inscritos. Nesse vídeo vou comentar a respeito do caso Lohane Ketlin Vasconcelos. A menina de seis anos desapareceu na quarta-feira, dia 20, da frente da casa onde ela morava, no bairro Santa Maria, em Aracaju, Sergipe. Ela foi encontrada ontem, na quinta-feira, no mesmo bairro de onde ela desapareceu. O principal suspeito é esse homem da foto. Ele é identificado como Ricardo e tem 42 anos. Ele trabalhava quase na frente da casa da vítima. Logo que a vítima desapareceu, a família já suspeitava do homem. Por quê? Ele vivia cercando a casa da vítima, oferecia a ela doces, tentava se aproximar e a família, então, já suspeitava desse comportamento dele. Ela ficou apenas alguns minutos na frente de casa, em um momento de distração dos familiares e ele, então, se aproveitou da oportunidade. Ele já confessou na delegacia o envolvimento com o homicídio da menor, que foi encontrada ontem. Essas são as imagens feitas no local onde ela foi encontrada. Ele se aproveitou da situação, levou a menor para sua residência. Ali existe a suspeita que ele cometeu, inclusive, violência sexual contra a menina e depois teria assassinado ela. Ela foi encontrada por populares que comunicaram às autoridades. Esse é um vídeo do exato momento onde as pessoas encontraram o corpo da Lohane. Imagens de câmeras de segurança e relatos de testemunha auxiliaram a polícia a identificar o homem que saiu com a menina e as equipes, em diligência, conseguiram realizar a sua prisão. Ele teria oferecido doces a ela. O corpo foi encontrado no mesmo bairro onde a vítima morava. A população ficou muito revoltada e fez uma manifestação queimando pneus na frente da nona delegacia para onde o homem havia sido levado. A polícia, então, resolveu transferir. O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal e apenas o resultado dos exames poderá confirmar o que de fato aconteceu com a menina. Porém, o homem já confessou na delegacia o envolvimento, sim, nesse homicídio. Existe a suspeita de que ele anteriormente já teria praticado crimes da mesma natureza ou, pelo menos, ele é suspeito de ter praticado crimes dessa mesma natureza na região. Hoje, o corpo já havia sido liberado do IML e o sepultamento deve acontecer agora à tarde. Finalizando mais um vídeo por aqui, se eu conseguir mais alguma atualização em relação ao caso da menina Lohane Kathleen, eu venho aqui e compartilho com vocês. Tchau, tchau e até a próxima!